Médicos alerta que as crianças são mais sensíveis, precisam de cuidados especiais. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o pediatra André Rezende, que está aqui ao vivo conosco e vai orientar, né André, bom dia pra você, os cuidados especiais que a gente tem que ter com as crianças. O primeiro acho que eu já sei, né, muita água. Com certeza. As crianças, elas acabam sendo mais sensíveis que os adultos porque, proporcionalmente, elas têm uma superfície corpórea maior. Então, essa troca de calor com o ambiente acaba acontecendo de uma maneira mais intensa nessas crianças, né. É muito importante a gente ter essa atenção em relação à hidratação porque, muito mais importante do que beber um copão de água de uma vez, é ter uma hidratação aos pouquinhos, porém várias vezes ao dia, né. André, em relação à alimentação também, né, porque assim, num período como esse, além da hidratação, a gente sabe que, além da água, a gente sabe que a gente pode se hidratar também com alguns alimentos. Com frutas também que são ricas em água, né, por exemplo, melão, melancia. É bom a gente fornecer isso, oferecer isso para as crianças, além das saladas também, né. Sem dúvida, alimentos mais leves, com pouco índice de gordura, ricos em água, como você mesmo falou. Melancia, melão são excelentes opções. Laranja também, o pessoal faz muito o geladinho, né, que é o suco congelado para poder ir chupando direitinho também. Então, são medidas muito válidas para poder hidratar bem a criança. Agora, André, e aí outra coisa, né, eu vou te perguntar isso porque, por exemplo, ontem eu fui para o clube com as minhas filhas, né, tenho duas, uma de sete, uma de dois. Calorão, e aí a gente quer aproveitar uma mangueira, uma piscina, né, o que a gente conseguir aproveitar. Pode ir para o sol se passar o protetor solar ou o ideal é nem ir? Porque ontem, mesmo com o protetor solar, ficou todo um vermelho lá em casa. O protetor solar é muito importante a sua aplicação e a sua reaplicação a cada duas horas para ter uma efetividade realmente no período mais intenso, né. De todo modo, a gente recomenda evitar a exposição solar nesse período mais intenso ali, depois das 10 horas, antes das 3 da tarde. Mas é importante tomar cuidado, se for nesse período, ficar embaixo de uma sombra, ou realmente reaplicando o protetor solar a cada duas horas para não ter essa situação de vermelhidão. É, acaba que não adianta, né, o sol está muito forte. Eu estou vendo algumas imagens da criançada brincando aqui com mangueira, né. Essa é a semana em que as escolas devem aproveitar para fazer aquelas brincadeiras, né, em parque, com mangueira, com balão cheio de água, para poder refrescar a turma na escola, né, gente, não tem jeito. Agora, André, seja em casa ou na escola, ou enfim, no ambiente que a criança tiver, o ar-condicionado faz mal ou a gente pode ligar? Porque está impossível dormir sem, né? Não, pode ligar sim. É muito importante que a criança evite que o ar seja direcionado em cima da criança, né, principalmente no período noturno, quando vai dormir. Mas pode usar sim. Temperatura amena, colocar ali o ar em 23 graus mais ou menos, já consegue ter uma quebra desse calor insuportável e ter esse conforto. Acho que eu estou exagerando, né, em casa. Nessa noite a gente passou no 18 graus, André, e as crianças mesmo assim tiravam a coberta porque estava calor demais. Mas vem cá, ligou o ar-condicionado, o ideal é ligar o umidificador também? É, nessa fase que a gente está com a umidade um pouco mais baixa, eventualmente vai ser necessário, né, quando é época de chuva, a gente não costuma precisar tanto porque a umidade está boa, mas agora, além do calorão, a gente tem a umidade em níveis preocupantes também. A gente, eu estava vendo aqui uma imagem de um bebezinho ali no consultório, né, no clipe que a gente está passando, e aí eu vou tirar uma dúvida que eu tinha e muitas mães ainda podem ter, né. A mãe que está amamentando, né, se a criança ainda é muito novinha, antes até mesmo da introdução alimentar, precisa da água também para a criança? Porque a gente tem a sensação de que o bebê está com sede, né. A criança em aleitamento materno, com certeza ela não precisa de água, tá. O corpo humano, ele é tão perfeito, que quando a mãe está amamentando e está com muito calor, o próprio leite da mãe consegue hidratar a criança devidamente. É muito importante nessa faixa etária, abaixo dos seis meses, ter um cuidado especial com o excesso de roupa, que às vezes a gente acha que o bebezinho, por ser pequeno, tem mais frio, mas como eu falei lá no começo, ele é mais exposto às temperaturas de modo geral, tanto ao frio quanto ao calor. E se eu coloco muita roupa na criança, o centro regulador neurológico que organiza a temperatura do organismo, ainda é imaturo e pode acontecer de ela ter até febre por conta do calor e ter mais risco de desidratação. Deus me livre, né, de febre. Nossa, que tem pavor. André, obrigada, viu, doutor André, pela participação, pelos esclarecimentos para a gente aqui no Goiás. Não é, vocês viram, né? Então não precisa dar água, a gente sempre acha. Aí a criança está com sede. Às vezes a gente sente muito sede quando amamenta e acha que a criança está também. E cuidado com o excesso de roupa, tá. Não tem que entupir a criança de roupa, não. Deixa de bórezinho, gente. Tanto que é gostoso ficar de bórezinho dentro de casa, né? Obrigada, doutor. Até a próxima. 7h53 da manhã.